O vídeo de hoje vai ser super legal porque você vai me ver tirando o mel da minha colmeia de abelhas sem ferrão que eu tenho aqui em casa e com esse mel eu vou fazer uma receita com queijo brie, um queijo fantástico que inclusive no congresso de Viena em 1814 foi eleito pelos reis e rainhas como um dos mais saborosos e macios da França. Então são dois ingredientes super nobres, o mel de abelhas sem ferrão e o queijo brie que vão dar aí uma receita saborosíssima, você não pode perder. Puxa uma cadeira, senta aí, eu sou o Danilo Júnior, você é muito bem-vindo ao Copo e Talher. A gente hoje vai falar de mel e de queijo brie. O mel que eu vou falar é o da abelha jatai. Jatai é uma espécie de abelha típica aqui do Brasil. Nós temos muitas abelhas das chamadas sem ferrão aqui no Brasil. Essa talvez seja a mais comum de você encontrar e por isso foi a que eu consegui capturar. Você faz aí uma... tem vários vídeos aqui na internet te ensinando a capturar abelhas sem ferrão, se você quiser, aqui no YouTube mesmo, você encontra vários. Você faz uma armadilha, captura elas, depois passa por uma caixa e vai aí ter aí suas abelhinhas de estimação e de vez em quando vai poder tirar um pouquinho de mel. Elas dão pouquíssimo mel, mas só para consumo de uma família é o suficiente. Então eu tenho aí minha jatai, que gera um mel bastante saboroso, ligeiramente ácido, mais ácido do que o mel das... um apis melíferos. E vai combinar super bem com o brie, que é esse queijo cremoso, de sabor suave, ligeiramente amanteigado e que é sensacional. O brie é um dos queijos mais famosos da França. Tem muita gente até que confunde ele com o camembert, mas não dá para confundir porque primeiro o camembert tem um aroma muito mais forte. Segundo, ele tem um sabor mais profundo, mais terroso. E... enquanto que o brie é essa coisa mais amanteigada e suave. E o brie tem essa capa branca em volta dele, formada por um fungo, mas que é responsável pelo... pelo sabor e pela maciez dele. Então quem tira essa camadinha branca, na verdade, está cometendo um... um crime contra o brie e todo o trabalho que os produtores tiveram para que ele fosse exatamente assim. Esse fungo é comestível, tá? Não tire a parte branca do brie. Vamos lá. A receita em si é muito simples. Você vai curtir bastante. Mas antes da gente ir para ela, coloca aí um comentário dizendo o que você está achando desse vídeo. E se inscreve no canal, que isso me dá o maior apoio. Tá legal? Então, vamos lá, que a gente vai conversar mais sobre esses ingredientes aí e você vai aprender a fazer. Vamos começar colhendo mel. Tem aqui uma pipeta, uma hacha de metal para rasgar os potes de mel, uns copinhos de café para botar uma aguinha com açúcar para elas se alimentarem, já que eu vou pegar o mel delas, né? Vou pegar o alimento delas. E aqui uns potes para colher o mel. Tem um pote demais aqui, eu nem vou usar isso tudo aqui. Obviamente tem que estar tudo esterilizado. E aqui está a nossa caixa, né? A nossa calmeia que a gente vai abrir agora. Vamos aqui abrir a caixa com muito cuidado para tentar não matar as abelhas. Eu vou ver se eu mostro aqui para vocês, para vocês verem mais ou menos como é que ela é por dentro. Olha aqui, um emaranhado aqui de cera. E as abelhas estão por aí. Dentro tem o disco de cria, tem os potes de mel, os potes de pólen. E aí a gente tem que ir rasgando um pouquinho aí, separando um pouquinho essa cera para alcançar os potes de mel. Meu filho caçula, como sempre, muito interessado nas aulas de biologia e quer ver aí como é que se tira mel de abelha sem ferrão. Ele vai sair correndo porque você fica na impressão de que ele perdeu o interesse, mas não ficou nada sem interesse. Ele foi pegar aí uma rede de capturar borboleta para ficar pegando as abelhas que estão, segundo ele, fugindo. Aí você pode ver eu tirando o mel com uma pipeta nos potes de mel, porque essas abelhas sem ferrão produzem bem menos mel do que as abelhas do gênero apis. Então elas não precisam daqueles favos hexagonais que são ótimos para otimizar espaço e armazenar enormes quantidades de mel. Ela faz essas bolinhas aí de cera, algumas tem mel e algumas tem pólen. Aí no centro dá para ver os discos de cria, que é onde estão os ovinhos, da próxima geração dessas abelhinhas aí. Tá aí o resultado obtido, não é muito né, uma apis melífera né, aquelas abelhas africanas podem botar de 30 a 40 quilos de mel por colmeia por ano, mas a jataí vai aí variar de meio quilo a no máximo um quilo e meio por ano. Mas para o consumo de uma família tá ok. Tem outras abelhas sem ferrão que produzem um pouquinho mais, dois quilos, três quilos por ano, como a mandaçaia, a manduri. Mas só para mim, isso aqui tá ótimo e para essa receita vai ser o suficiente. E agora vamos para a receita propriamente dita. Ó, botei aí meu brie inteiro aí, numa louça que é própria para ir para o forno, estou temperando com tomilho e você pode ver que eu botei embaixo do queijo, tortilha. Eu fiz com a tesoura cortes nela, nessa tortilha, mas sem chegar até o centro do disco de tortilha, só uns cortezinhos de um dedo mais ou menos, dois dedos cada, para a gente levar ao forno, esse queijo derreter um pouco, essa tortilha dá uma dourada, né, ficar durinha, que aí a gente vai quebrar ela e molhar aí no queijinho derretido, vai ficar ótimo. Muito bem, vamos tirar aí do forno, botar aqui na nossa tábua e agora o último ingrediente, aquele melzinho gostoso que eu colhi, super natural, não tem nada de... de químico ou de conservante, não é industrializado, foi produzido na janela da minha casa. A gente despeja aqui em cima e pronto, você vai ter aí o sabor salgado do queijo, você vai ter o tempero do tomilho e você vai ter esse adocicado aí do mel. E a gente passa agora os nossos pedacinhos de tortilha e come. Tenho certeza que todo mundo na sua casa vai amar essa receita, simplérrima de fazer, obviamente você não precisa ter uma colmeia em casa para fazer, você pode simplesmente comprar o mel, mas faça a receita, super simples e saborosa. Eu vou ficando por aqui, obrigado por ter vindo acompanhar esse vídeo aqui comigo, espero que tenha aprendido alguma coisa e que volte para me acompanhar nos próximos vídeos.